Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, coordenador de produtos da M-Call, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso catálogo das placas de potência compatíveis com as lavadoras Electrolux. São seis placas M-Call que substituem 24 placas dos concorrentes. Eu vou mostrar para vocês cada uma das nossas seis placas. A primeira delas compatível com LAC 9, 11, 12 e 13. São quatro modelos de placas em uma placa M-Call. Lembrando que a configuração dessas placas deve ser feita pela chave configuradora de modelos, olhando o desenho que consta na etiqueta. A segunda placa pessoal, LTD09, LT10B e LTC10. Lembrando que a lavadora LTC10 tem duas versões e a placa da M-Call é compatível com a versão 1 e versão 2. A terceira placa pessoal, LTC12, LTD11 e LT11F. São mais três modelos de placas em uma. Aqui nós temos LTD13, LTD15 e LTC15. A quinta placa pessoal do catálogo é a placa mais vendida. Ela é compatível com as lavadoras LT15F, LT13B, LT12F e LT12B. São quatro placas em uma. E por fim, a sexta e última placa são cinco modelos disponíveis dentro de uma placa. Ela é compatível com LPR14, LPR13, LAC16, LPR17 e LPR16. Lembrando pessoal que todas essas placas são bivolt com resina anti-chama e podem ser configuradas no balcão mesmo desligadas. Lembrando ainda que a solução multimodelos é um conceito pioneiro desenvolvido pela M-Call e já disponível nesse e em outros produtos do nosso catálogo. Entre em contato conosco e saiba mais sobre os produtos M-Call.